Oi gente, bem-vindos mais uma vez aqui no canal. Estamos aqui para mais um vídeo e como diz aí no título, você já sabe o que se trata, que é o quê? Isso mesmo, um glow up. Então, gente, vou testar esse shampoo aqui, ó, que veio de brinde na minha comprinha da Beleza da Web. Todo mundo fala que é ótimo, que esse shampoo é maravilhoso e custa um rim. Vamos ver se é bom mesmo. E hoje eu vou testar essa máscara aqui, ó, da Boticário, Match Juventude dos Fios, máscara anti-idade, ó. Ela é uma máscara de reconstrução, que deu para entender. Veio de brinde também na minha comprinha da Beleza da Web. Vou testar ela. Ela tem, o tempo de uso dela é de 2 a 3 minutos. Vamos ver se é boa mesmo. Enquanto a máscara está agindo no cabelo e eu faço essa dancinha ridícula, eu vou para a parte da higiene. Então, gente, vou testar ela. Então, gente, agora vamos para a parte da maquiagem. Eu vou usar esse tônico da marca 2NE2 para limpar a minha pele. Por mais que eu tenha saído do banho, eu não fiz uma higienização da pele adequada, então eu vou usar esse tônico com o auxílio de um algodão, tá? Vou espalhar por todo o meu rosto para tirar todas as impurezas. Gente, eu decidi fazer esse vídeo porque nesse dia eu estava muito triste, estava muito para baixo. Foi dia 11 de novembro, eu completava 3 anos da morte do meu filho do meio e eu estava me sentindo muito mal. Então, eu decidi cuidar um pouquinho de mim para ver se o astral subia um pouquinho. Enquanto eu esperava meu cabelo secar, eu pintei as unhas, tá? E esperei o esmalte secar e depois vim fazer a parte da maquiagem. Esse vídeo foi gravado em um dia e eu estou narrando em outro. Ó, vou usar esse hidratante facial da Love Skin, ele é um hidratante prime, tá? Dá um efeito ótimo na pele, um efeito maravilhoso na maquiagem, porém eu detesto o cheiro dele. Eu já falei várias vezes aqui no vídeo. O cheiro dele é horrível, eu não gosto, mas vou usar ele até o final. Espalho tudinho, assim, com muita calma, né? Para não dizer ao contrário. E ignora os cachorros da vizinha, que eu sei que eu estou narrando esse vídeo, mas os cachorros vão sair, tenho certeza. Ó, depois de ter espalhado tudo o hidratante, minha pele já ter absorvido tudo, eu vou pegar e vou usar esse prime da Louis Ansi, tá? É um prime glow, tá? Ele dá, promete dar um efeito glow, mas eu não vejo efeito nenhum. Ele também veio na minha best box. E eu vou espalhar ele na parte mais oleosa, que é na testa, no queixo e embaixo das bochechas aí, onde meus poros são mais abertos. Vou espalhar, como sempre, com toda a delicadeza do mundo, né, gente? Olha como é que eu sou delicada, meu Deus. E agora eu vou passar como base, eu vou usar o BB Queen da L'Oreal, tá, gente? Porque ele é leve, não é pesado, e como eu queria só dar um ar de natural para aquele momento, eu decidi usar ele. Vou aplicar ele no meu rosto, vou espalhar com o auxílio de um pincel, tá? Vai ser um pincel Kabuki. Esse pincel foi o primeiro pincel que eu comprei quando eu decidi começar a me maquiar, tentar pelo menos, tá? Ele é da marca Beliz, então eu vou espalhar todo o BB Queen com ele, tá? Vou tentar uniformizar o máximo que eu posso. Ele tem um cheiro de álcool horrível, acho que tem álcool na composição desse BB Queen, porque ele tem cheiro de álcool e arde o meu rosto. Meu olho, no caso, desculpa. Depois de espalhar tudo, eu vou uniformizar com a esponjinha. Vou usar a esponjinha que foi indicação da linda da Marielle Abreu, tá, gente? Ela tem um canalzinho aqui no YouTube também, que é a esponjinha da Eudora. É uma esponjinha simplesmente maravilhosa, super macia, tá? Cresce o suficiente. Ela é ótima essa esponjinha. Comprei, foi um investimento muito bom. Super recomendo, tá? Depois de espalhar todo o BB Queen, eu vou passar o corretivo da Zanf. Esse corretivo eu comprei no site Beleza da Web, tá? Vou aplicar ali. O maridão chegou querendo o meu tripé de mão emprestado, porém eu estava usando. Ele queria assistir o jogo do Flamengo, gente. Mas eu estava usando, não tinha como dar pra ele. Passei o corretivo e vou espalhar com a esponjinha novamente. Porém, gente, eu espalhei batendo e depois eu comecei a arrastar, como sempre. E lembrei da dica da Tata Machado, tá? Que ela também tem um canalzinho aqui no YouTube. Lembrei que não pode arrastar. Então, eu apliquei mais um pouquinho de corretivo e voltei batendo com a esponjinha, que era o certo. Dei batidinhas, espalhei todo o corretivo nas olheiras, que estavam gritantes, que eu não tinha dormido direito na noite anterior, tá? Depois de espalhar todo o corretivo, eu fui para a parte do contorno. Vou usar esse contorno da Miss Rose, tá? Ele é um contorno em stick. Vou tentar contornar a cara de traquinas. Vai dar certo? Não. Sei o que eu tô fazendo? Também não. Mas vou fazer, entendeu? Tentando disfarçar a testa, tentando disfarçar o queixo, tentando disfarçar o nariz de batata, aquela rinoplastia falsa, que não dá certo. Pelo menos não pra mim. Mas, enfim, a gente cai na ilusão e finge que dá certo. Vou espalhar novamente com a esponjinha da Eudora, dando batidinhas sutis e delicadas, igual a Michelle sabe fazer. Vocês me conhecem, só que não. Vou aí espalhar com todo o cuidado, toda a delicadeza, toda a harmonia que eu sei, que eu sou muito doce, delicada. Uma verdadeira princesa, gente. E espalho tudo com todo o cuidado do mundo, me certificando que o contorno não ficará marcado. Que não vai fazer diferença nenhuma, não é verdade? Ó, espalhei tudo na testa pra tentar diminuir. Não sei que milagre é esse que eu quero fazer. Vocês querem anunciar o canal de vocês? Então, ó, aí ó, tem espaço de sobra nessa testa aí. Vamos lá, espalhando todo o contorno. Agora vamos para a parte do nariz. Opa, pucaste de novo? Vamos tentar contornar esse nariz aí, tentar fazer o milagre, gente. Vai dar certo? Sabemos que não, né? Mas a gente tenta fazer o quê? Ó, espalhei tudo, me certifiquei se tava tudo ok. Deu a impressão que o nariz tava maior ainda. Tentei amenizar mais um pouquinho ali. Gente, nesse dia eu não tava com pique pra nada. Não sei quem eu tava querendo enganar, mas enfim, tentei, né? O importante é que importa. Fui para a parte da finalização do contorno em pó, gente. Que eu gosto de finalizar com contorno em pó. Porque eu tenho a impressão que fica oleosa essa parte. Porque minha pele é bastante oleosa. Fiz a boca de golfinho ali, pra dar uma disfarçada. E passei um pouco do contorno em pó, pra poder selar a parte que eu tinha feito em creme, né? Passei ali nas bochechas, subindo um pouquinho pra testa. Vou passar na testa também pra tentar amenizar um pouquinho. Né? Pra dar aquele efeito, aquela sombra de que testa é pequena, mas não é. Testa de outdoor. Vou tentar ali, ó, dar uma reforçada na rinoplastia falsa. Tentando obter sucesso, né? Meninas, vamos ver se consigo alguma coisa. Aí, pelo andar da carruagem, eu não vou conseguir nada, porque eu não tava com ânimo de nada, entendeu? Ó, fingi que afinou ali, fingi que deu certo, e é isso aí. Bora que bora. Depois de passar o contorno, eu fui o quê? É, tentar uniformizar. Não, gente, esqueci. Tinha que fazer a iluminação ali, ó. Pra dar a impressão de rinoplastia mesmo, né? Mas não deu nada. Eu sou péssima narrando, gente. Mas enfim, é isso aí, ó. Tentei iluminar a testa, tentei iluminar o nariz. Depois de fazer isso, eu fui para a parte do... Ah, lembrei. Sobrancelha. Ó, um passo de mágica. Ahai. Quem dera se fosse assim na vida real, não é verdade? Na internet é tudo fácil. Ô, meu pai. Só eu que sei o tempo que eu demorei pra fazer essa taturana. Mas enfim, vamos lá. Pensando no que ia fazer, lembrei do pó, né? Vamos selar o corretivo. Vamos dar aqueles cortes, é legal. Peguei uma esponjinha em formato de queijinho e fui passando o pó pra poder selar o corretivo. Pra dar aquele corte legal de iluminação. Pra dar um efeito de rosto de Kim Kardashian. Mas aí, isso não vai acontecer, né? Vai ficar com cara de traquinas do mesmo jeito. Cara de bolachinha do Nordeste. Ó, passei o pó ali nas partes que são mais oleosas do meu rosto. Pra dar aquela selada maravilhosa. Vou deixar o pó agindo. Enquanto eu vou passar um pouco de corretivo nas pálpebras. Pra uniformizar o tom. Porque eu estava com as pálpebras meio que cansada. Por não ter dormido na noite anterior. Então, eu passei um pouquinho de corretivo. Fui espalhar com a esponjinha. Mais uma vez. Esponja guerreira, né meninas? E vou fazer o que? Pegar uma paleta. Vou usar essa paleta da Playboy. Tá? E vou usar um tomzinho bem marrom. Quase da cor da minha pele. Apenas pra poder selar o corretivo que eu passei na pálpebra. Pra não ficar marcado, gente. Toda vez que eu abri os olhos. Pra que isso? Pra nada. Porque nesse dia eu não saí pra lugar nenhum. Fiquei dentro de casa mesmo. Com a cara de pança. Ó, passei a sombrazinha marronzinha. Bem clarinha. Quase da cor da minha pele mesmo. Pra dar aquela selada. Usei esse pincelzinho da Macrylan. É um pincel de aplicar sombra. Porém, não lembro a numeração. Dei uma finalizada com a ponta dos dedos pra tirar o excesso. E agora eu vou varrer esse pó com o pó da Ruby Rose, o tom da minha pele. Vou usar esse pincel gordinho aí. Se eu não me engano, é da coleção Sabrina Sato. Que eu comprei na época. Não lembro. Vou varrer e tirar todo o pó do rosto. Varro com toda a delicadeza do mundo. Tirando toda a marcação que eu havia deixado. Né? E verificando se não vai ficar excesso de pó quando eu acabar de varrer, ó. Passo no testão. Bem plena, bem linda. Depois de eu varrer tudo, tirar todo o pó que foi passado ali. Eu vou fazer o que? Vou pegar e vou passar máscara de cílios. Eu vou pegar máscara de cílios? Não, vou dar chinelada. Vou pegar o blush pra passar nas bochechas. Aquele blush de filó, sabe? Aquela chinelada bem plena, ó. Passo ali pra ficar com as bochechas rosadas. Vai dar certo? Não sei se vai dar, mas nós tenta. Passei o blush bem sutil, bem de leve. Ele ar de saúde, bem plena. Depois eu vou pegar a máscara de cílios, gente. Vou usar a máscara de cílios da Maxi Love. Que a criatura não mostrou pra vocês, mas eu estou falando, tá? É da Maxi Love. Vou passar nos cílios superior pra ver se aparece alguma coisa. Porque eu quase não tenho cílios. Então, se eu não passar, não aparece nada. Vai dar diferença? Não vai, porque eu só passei pouco. Não passei várias camadas. Se eu não me engano, acho que eu passei só duas nos cílios superior. E vou passar uma camada só nos cílios inferior. Eu gosto dessa máscara, gente. Porque ela, de um lado, as cerdas delas são maiores. E do outro lado são menores. Então, é ótimo pra passar nos cílios inferiores. Porque não borra tanto, tá vendo? Ignora a minha cara de pato. Aí eu passo a máscara nos cílios. Torcendo para não se sujar. E depois de passar a máscara nos cílios, eu vou para a parte do quê? Deixa eu ver que eu não me lembro mais. Sim, achei que tava pouca chinelada. Fui dar mais chinelada nas bochechas porque não estava o suficiente, entendeu? Taquei mais blush. E agora eu vou passar um gloss. Esse gloss é da Maxi Love. É aquele que dá o efeito de bocão. Mas é mentira que não dá efeito de nada. Esse gloss é da Yasmin. Eu peguei por engano achando que... Eu peguei por engano. Eu peguei por engano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.